No vídeo de hoje, vamos acompanhar 5 investigações e aparições de entidades paranormais. Um homem postou um vídeo muito estranho que filmou em seu Tesla. Ele estava no carro com sua filha e o sensor capturou algo que não estava lá. O homem disse que achou que isso fosse algum problema no software do carro, mas sua filha ficou muito assustada e acreditou na possibilidade disso ser algo paranormal. Usuários do Reddit também acreditam que havia uma entidade que o software do carro capturou, mas que eles não puderam ver no momento. O que você acha? Defeito no software ou atividade paranormal? Esse é um vídeo curto postado em uma comunidade de assuntos paranormais no Reddit. De acordo com a descrição, trata-se de uma senhora que estava sentada na cama enquanto seu neto a filmava. Ele explica que essa senhora infelizmente faleceu dias depois desse vídeo ser gravado e ficou completamente aterrorizado ao notar que havia algum tipo de entidade ao fundo no vídeo. Ele jura que estava sozinho com sua avó no momento. O que você acha que essa figura sombria pode ter sido? O usuário Better Than Better postou um vídeo capturado por uma câmera de segurança em sua casa mostrando a cozinha. Ele explica que tem ouvido barulhos estranhos durante a noite e, por esse motivo, instalou a câmera para tentar capturar a causa disso. Pouco depois da meia-noite, o homem aparece na cozinha e abre a geladeira. E é nesse momento que coisas estranhas começam a acontecer. Depois de olhar dentro da geladeira por alguns segundos, o homem a fecha e começa a sair da cozinha, quando nota alguns objetos se movendo. Ele sai da cozinha e volta momentos depois com a mulher, quando mais objetos se movem, o urso de pelúcia em cima da mesa, dentre outras coisas. Eles estão no escuro e tentam examinar o que está acontecendo quando, de repente, todas as cadeiras se movem de uma vez, assustando o casal. Nesse momento, eles correm apavorados. Por que será que eles estão sendo atormentados por esse poltergeist? Eric Gunner é um investigador paranormal do México que, normalmente, explora lugares abandonados em busca de contato com o sobrenatural. Nesse vídeo, ele explica que uma mulher chamada Natalie entrou em contato com ele sobre uma entidade que tem assombrado sua casa. Ela explica que sua mãe alugou o apartamento no andar de cima de sua casa para uma mulher mais velha, e logo depois que ela se mudou, coisas estranhas começaram a acontecer em sua casa. Além de barulhos inexplicáveis durante a noite, a família começou a notar que objetos eram movidos de um quarto para o outro e também sentiam um cheiro horrível que não sabiam de onde vinha. Além de tudo isso, o comportamento da mulher era muito estranho. Ela não tinha contato com ninguém, não cumprimentava as pessoas quando passava por elas, não dizia uma palavra. Até mesmo quando Natalie batia em sua porta, ela não respondia. Certa noite, sua irmãzinha de 10 anos de idade acordou gritando, dizendo que suas costas estavam doendo muito. Quando olharam, encontraram arranhões severos. Depois de tudo isso, a família decidiu que não conseguia mais passar uma noite sequer no lugar, e saiu da casa o mais rápido possível, sem nem ao menos fazer as malas. No momento em que esse vídeo foi filmado, já fazia duas semanas que a família tinha saído dentro da casa, o investigador não fazia ideia do que iria encontrar. Dá pra ver claramente que a família fugiu às pressas. A princípio, tudo parece normal, até que, de repente... O que eu vejo é que há muitas fotos de filhos. Escucham ruídos. O que eu vejo é que há muitas fotos de filhos. Escucham ruídos. Parece que tem alguém atrás da cortina, mas a casa está supostamente vazia. Há algo de muito estranho sobre essa boneca, pois quando Natalie viu o vídeo, ela disse que a boneca não pertence a ela, e que nunca a viu antes. E logo depois, no vídeo, quando ele volta a filmar a mesma área, a boneca já não está no mesmo lugar. Ele entra no quarto de Natalie para investigar, e novamente captura algo bizarro em seu vídeo. Dessa vez, algo debaixo da cama. Essa é a segunda vez que Eric não nota nada. Até agora, as duas aparições foram apontadas em comentários postados no vídeo. Dessa vez, ele percebeu alguma coisa, e quando toma coragem, volta ao quarto para olhar atrás da cortina. Depois de ver isso, Eric fica aterrorizado e não sabe o que fazer. Não sei o que... Não sei o que pensar, a ver se estou aqui, eu tenho medo. Não sei se saímos ou não. Nesse ponto, ele decide que não quer mais continuar explorando, e então tenta sair da casa. Mas quando abre a porta, dá de cara com alguma coisa, ou alguém. Ele não sabe se isso foi uma entidade, ou simplesmente a mulher idosa sobre a qual Natalie e sua família o avisaram. Depois disso, ele desce as escadas e sai para a rua o mais rápido possível. E então, o que você acha que poderia ser essa entidade que ele viu no apartamento? O que quer que seja, o deixou aterrorizado. Antes de vermos o vídeo número 1, muito obrigado por assistir o nosso canal. Segue a gente lá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Se inscreva no nosso canal e clique no sino, pois dessa forma você vai receber notificações cada vez que tiver um vídeo novo. Muito obrigado. No canal The Haunted Side, os investigadores Patrick e Jason investigam o hotel St. Charles em Carson City, Nevada, considerado extremamente assombrado. O hotel está em funcionamento há mais de 150 anos e muitas tragédias aconteceram no local no decorrer de todo esse tempo. Logo no início da investigação, eles começam a presenciar coisas inexplicáveis. Patrick e Jason decidem visitar os quartos que são considerados os mais assombrados durante a investigação. Estamos estando na frente do quarto 305 e 304. Onde devemos ir primeiro? 304? 304. E, novamente, este é o quarto onde há uma mulher dos anos 1800 que se vê aqui muito. Vamos ver se podemos falar com ela. Você tem algo queも Pitbulles Andre ou ainda nova? Você tem algo que nos estázBL promptos e quer dizer? Que veja! Você ficou a karma de dúvida toma-se Trapalou, tipo. Tem alguma 이거를 queira o grandparents dos anos atrás do escrito. Tem MUCHO. Depois de ele sentir alguma coisa encostando em sua perna, veja o que a câmera captura. Depois disso, eles vão para o quarto 305, também considerado muito assombrado. Eles capturam mudanças em temperatura muito estranhas, mas o mais assustador acontece no momento em que eles saem do quarto. Um vulto quase transparente pode ser visto se movendo, parece que ele estava escondido e assim que os investigadores saem do quarto, ele começa a se mover. O que você acha? Eles capturaram uma entidade paranormal nos quartos do hotel? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sino para ativar as notificações. Dessa forma você vai receber uma mensagem sempre que um vídeo novo for postado. Para continuar, escolha um dos vídeos aqui embaixo. Dessa forma você vai receber um vídeo novo.